Então vamos lá? Esse programa aqui se chama Na Reta. E pra que ele serve? Esse programa aqui é o programa onde eu mostro aqui os meus investimentos do mês. Então a gente vai falar aqui sobre os investimentos que eu fiz em abril, que eu fiz hoje no caso, que eu acabei de fazer. Eu filmo aqui pra vocês por quê? Porque tem muita gente na internet falando e pouca gente fazendo. Então aqui eu mostro onde eu investi com dinheiro de verdade, então pra vocês verem aqui que eu realmente acredito naquilo que eu falo. Porque tem muita gente só falando na internet e eu queria me distanciar então dessas pessoas e mostrar aqui que eu realmente acredito naquilo que eu falo aqui pra vocês. E essa é uma carteira que eu criei especificamente pro canal, ela foi criada lá no comecinho. Se você quiser ver a playlist, você pode assistir vídeo a vídeo fazendo esses investimentos ali. E esse mês a gente fez um investimento super interessante, eu quero mostrar aqui pra vocês. Então seja muito bem-vindo, já estrala aquele dedo no like. Se você quiser acompanhar essa carteira todos os meses, é importante que você se inscreva no canal. Se você se inscreve no canal, primeira coisa, você ajuda o canal a crescer. Segunda coisa, você recebe notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Muita gente acaba perdendo os vídeos aqui porque não se inscreve no canal. Então beleza, vamos ao que interessa. Quanto eu investi esse mês? Bom, esse mês ao todo eu fiz um investimento de 50 mil reais, tá? 50.300, na verdade. E 93 centavos pra quem é mais específico. Onde foram feitos esses investimentos? Como que tá a nossa carteira? Vocês conseguem ver aqui já que a gente já chegou em 973.505,84 reais. Foi uma evolução muito grande aqui do patrimônio em relação ao último na reta. No último na reta a gente tava ali com 893.050,89 reais. Então teve uma evolução aí de 80.454,95 reais. Só que o aporte desse mês foi só de 50 mil. Então o restante disso foi rentabilidade da própria carteira. A gente tá tendo um ano muito atípico aqui, você consegue ver no gorilão. Somente no ano de 2021 então, a gente ainda tá no mês de abril, né? Que é o mês 4. Somente nesse ano a gente teve aí uma evolução muito grande. De 167.548,54 reais. Então assim, olha só aqui. Esse foi um dos nossos meses onde a gente mais cresceu a carteira, né? Nada como de janeiro pra fevereiro, que o Bitcoin evoluiu muito forte. Então teve uma evolução muito grande. Mas nesse mês também, se vocês olharem ali, a gente pulou, né? No fechamento de março, a gente estava ali com 925.161 reais. E aqui, no começo desse mês, aqui de abril, a gente tá aí com 973.505 reais. Considerando o aporte aqui, a gente acabou tendo uma queda no mês de abril. A gente tá com uma queda aí de 1.791,32 reais. Mas que foi ali compensada por um aporte muito grande. É o que eu falo pra vocês. O que deixa rico principalmente são os aportes. Você tem que trabalhar e não a Bolsa de Valores em si. Você vê que a rentabilidade pode ser grande, mas os aportes fazem muita diferença. Então aqui, se vocês quiserem ver aquele breve comparativo, que eu não sei por que diabos vocês gostam de ver isso, tem um comparativo da gente com o Ibovespa. Então a gente tá com a rentabilidade aí de 177,39% na nossa carteira. O CDI, no mesmo período, teve uma rentabilidade de 8,61% e o Ibovespa teve uma rentabilidade de 19,88%. A gente tá superando muito aqui por causa do Bitcoin. Principalmente, o principal fator aqui que leva a gente a ter essa rentabilidade muito alta é o Bitcoin. Se a gente fizer uma seleção ali só da parte de Bolsa de Valores, a gente continua muito acima do Ibovespa. A gente continua tendo uma rentabilidade de 60,2%, enquanto no mesmo período o Ibovespa cresceu ali 19,88%. Então, claro, a gente tá ganhando muito, a gente tá tendo uma taxa ali que muito provavelmente não vai se manter no longo prazo. É importante a gente ver aqui que a gente tem essa carteira faz menos de dois anos completos. Então, assim, estaria com a rentabilidade superior à do Warren Buffett ali com 30%. E é óbvio que isso não vai se manter no longo prazo. Não é possível que eu vou ser aqui o Warren Buffett do Cerrado. É improvável, mas provável que no futuro a gente veja essa rentabilidade aí começar a se achatar pra ficar mais parecida com a realidade. É porque a gente pegou movimentos atípicos, a gente fez investimento muito na baixa, a gente acabou conseguindo ficar com a rentabilidade muito superior ao que a gente deve conseguir manter pros próximos anos. Acho importante a gente ressaltar isso sempre. Não acredite em pessoas que ficam te vendendo ilusões. Essa rentabilidade não é possível, tá? Eu, basicamente, a gente duplicou o dinheiro aqui, né? Mais que duplicou. Então, assim, é muito difícil uma pessoa conseguir uma rentabilidade dessa. Ao todo, na carteira, a gente teve R$370.576,66 aí só de lucro, né? Então, assim, é uma rentabilidade que provavelmente não vai se manter no futuro. Raul, sem enrolação aí, onde você investiu esse mês, né? Então, a gente pode vir aqui. No Gorila, você consegue ver a lista de transações. Então, aqui, você pode colocar aqui na negociação. Tem a lista com todas as ações que eu já comprei na história. O primeiro aporte dessa carteira aqui foi antes da criação do canal. Era uma carteira que eu fiz ali pra tentar acompanhar a rentabilidade de alguns ativos meus separadas ali, dos investimentos que eu estava fazendo em 2019. Então, eu criei ela aqui. É o primeiro aporte que vocês conseguem ver ali, 14 de 2 de 2019. Lá nos primeiros vídeos, eu explico isso. Mas aqui, a gente pode pôr, então, os últimos aportes, porque aí é a parte que interessa. Onde a gente investiu, né? Esses R$50 mil aí, esse mês. Então, aqui, 100% dos investimentos desse mês aqui foram feitos no exterior, tá? Eu estou fazendo isso pra balancear aqui a carteira do canal. Ela não tinha investimentos no exterior ainda. E agora, ela está começando a ter investimentos ali no exterior mais frequentemente. Eu não trazia esse conteúdo pro canal. Passei a trazer e passei também a colocar aqui esses investimentos. Então, aqui a gente tem as compras que foram feitas no dia 7 aqui. São as compras desse mês. Você pode vê-las aí. Todas aqui registradinhas pra vocês. Então, a gente fez ali um investimento muito grande, né? A gente comprou aí R$22.358,64 só no Dividende Aristocrates. É aquele ETF ali, o NOBL, tá? É o ETF NOBL. A gente comprou ali R$22.358,64 só dele. E o que é esse ETF, Raul? São as empresas que mais pagam dividendos lá nos Estados Unidos. Então, um ETF super interessante, o NOBL. É um ETF que eu adoro, quis trazer ele aqui e coloquei ele aqui. A nossa maior posição da carteira agora. Já mostro o consolidado agora dos nossos investimentos no exterior. A gente também investiu no Vice, né? Que é um ETF ali só ligado a vícios. Então, cigarro... Cara, é um ETF ligado a vícios. Bebida alcoólica e tal. É um tipo de coisa que eu acredito na perenidade. O ser humano, desde que o mundo é mundo, nunca deixou de se drogar, gente. A gente não pode ser ali, leviando com isso. Toda civilização desenvolveu algum tipo de álcool. Desenvolveu algum tipo de forma de fugir da realidade. A realidade, para o ser humano, é uma coisa complicada. E o ser humano gosta de tomar uma cerveja. O ser humano gosta de fumar. Quando a Souza Cruz estava aqui na Bolsa de Valores brasileira, ela era uma grande pagadora de dividendos. Eu entendo que algumas pessoas, por motivos religiosos, prefiram não ter esse tipo de investimento. Perfeito respeito a sua opinião. Mas eu gosto muito desse tipo de investimento, principalmente porque eu sou consumidor desses produtos. Eu bebo pra caramba, eu fumo cigarros esporadicamente. Eu fumo sempre, mas fumo. Então acredito sim nesse ETF aqui. Sou consumidor, inclusive, dos produtos. Eu não sei se eu me sentiria tão tranquilo de investir no ETF de vício se eu não fosse ali uma pessoa que eu fumo esporadicamente, que eu gosto de um charuto, que eu gosto de uma bebida alcoólica. Eu não sei se eu me sentiria confortável. Mas o Brasil aceita tudo. Tem pastor aí que é dono de indústria de cigarros no Brasil. Sim, fica com essa informação aí pra você. A gente também fez um investimento na The Coca-Cola Company. Falando de drogas aqui, a água com açúcar mais vendida do mundo. A gente fez um investimento ali de R$5.581,52, o que foi equivalente a 18,65 cotas. Lá nos Estados Unidos você pode comprar fração, então você pode comprar 0,1% de uma ação só. Cada cota custou R$299,26. A gente fez um investimento então na Coca-Cola. Raul, por que o investimento na Coca-Cola? Ela não tá nos preços mais altos que ela já teve historicamente. Acredito que é uma empresa muito boa. Uma empresa que apresenta um grande crescimento, um produto que eu gosto muito também. Ela também tem água, ela também tem sucos e tal. Cara, a Coca é a maior empresa de bebidas do mundo e na minha opinião é uma das marcas mais bem construídas da nossa história. Se você investiga a história da Coca-Cola, desde John Pemberton lá e tudo, cara, o Asas Candler fez a empresa crescer. É uma empresa tradicional, tradicionalíssima, não só nos Estados Unidos como aqui também. É símbolo da cultura americana aí no mundo. Acho que dificilmente é uma empresa que teria problemas, até porque ela antecipa todos os problemas dela. Começou a vender Coca sem açúcar, começou a vender naquela época com estévia, sévia, sei lá. Eles vão acompanhando ali o produto na marca principal e além de tudo, enquanto isso, eles vão comprando todas as bebidas. Os caras compraram o Guaraná Jesus aqui no Brasil, os caras compram ali as marcas de suco. Você muito provavelmente trocou a Coca, se você parou de beber refrigerante, por algum outro produto da Coca nos últimos anos. Então, a empresa, para mim, perene também. Mesma ideia do Dividendo Aristocratas. Quando a gente está construindo a carteira, a gente parte primeiro dessas... Você vê aqui, eu coloquei um ETF com as principais empresas de dividendos, depois eu coloquei um ETF de vícios ali, que também é um setor perene, depois coloquei Coca-Cola, que também é um setor perene. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente constrói primeiro a estrutura, o alicerce de uma casa, e depois a gente coloca as pimentinhas. Tem muita gente que acaba errando, coloca primeiro aquelas ações mais apimentadas, aquelas ações mais perigosas ali, ficam com a carteira extremamente volátil. O que eu estou tentando aqui é reduzir a volatilidade da nossa carteira lá fora, principalmente usando ETFs, porque os ETFs têm um grupo de empresas ali. É muito mais fácil do que você fazer stock picking lá nos Estados Unidos, são 4.200 ações. Então, é mais fácil você montar essa estrutura primeiro, e depois você seleciona ali os setores onde você quer se expor para dar aquela apimentada na carteira. Mas primeiro, é importante construir a estrutura. Isso no Brasil, no exterior, em qualquer lugar. Então, aqui, outra empresa que a gente comprou foi a Pfizer. A Pfizer é a maior fabricante, uma das maiores fabricantes de medicamentos. Fabricante do Viagra, que o Matheus consome muito. Então, eu conheço um consumidor assíduo aqui, do Azuzinho. Está ali, presente com a gente. Está ouvindo, Matheus? Matheus? Você ouviu? Eu falei de você aqui no vídeo, fiz uma menção. Falei aqui, está falando aqui da Pfizer, que o Matheus consome um produto muito famoso chamado Viagra. Ele é um consumidor assíduo, chega aqui com o Azuzinho sempre. O pessoal da juventude está usando cada vez mais aí. Então, o investimento também no setor perene, né? O setor farmacêutico, sem brincadeira, agora é um setor muito perene. Tem 5 mil, eu fiz aí um investimento de 5.607 reais, 65 centavos. Cada cota ali, em reais. Estou falando o preço em reais, porque fica melhor. 202,83 centavos foram 27,64 ações ali da Pfizer. Também fiz um investimento aqui no VNQI. É um ETF ali de RAID, um ETF maravilhoso, na minha opinião. Ele indexa ali vários RAIDs ali, ou seja, vários fundos imobiliários, como se fossem. São empresas de investimentos imobiliários ali. Tem um ótimo dividendo ali. Também fiz mais um investimento aí nele de 5.557,78 centavos. Cada cota foi 316,42 centavos. A gente comprou ali, então, 17,54 ações nele ali, a participação que a gente montou. Também fiz mais um investimento no EMB, tá? O EMB é ali um ETF de países emergentes, mercados emergentes ali. É um ETF que eu gosto muito. Tem até investimentos no Brasil, no Uruguai, em diversas coisas ali. O EMB eu já mostrei pra vocês no último vídeo, não vou ficar falando dele aqui. Mas eu fiz um investimento, então, de 2.795,82 centavos nele. Foi uma parte importante do aporte desse mês. Cada cota dele custou 616,81 centavos. Lembrando, você pode comprar a quantidade que você quiser. Então, foi ali a 4.53, né, de EMB. Eu comprei também mais um pouco de ações da Cloudflare. É uma empresa aí, eu já falei pra vocês também, só pra lembrar aqui. É a NET ali, as ações dela. Eu trouxe aí o ETF, é o VNQI. As ações aqui da Cloudflare, eu trouxe ela por quê? Porque é uma empresa que eu acredito muito, tem um amplo crescimento. Eu sou consumidor. E todo mundo que tem sites aí no Brasil, muito provavelmente, quem tem sites mais robustos, é consumidor da Cloudflare. É uma empresa que tem uma estratégia incrível. E ela estava numa desvalorização ali maior no mês passado. Agora eu aproveitei pra fazer um novo aporte nela. Então, ela tá com 4, eu comprei 4,18 ações dela. 401,89 centavos cada. 1.682,54 centavos o investimento que eu fiz nela. E esses foram todos os nossos investimentos aqui de abril. Como é que está a consolidação da nossa carteira, né? Como que estão os ativos? A gente tá com 41,3% em criptomoedas. Raul, você não vai vender nesse momento ainda os bitcoins? Já se valorizaram excessivamente. Eu também acho que já se valorizaram muito. Mas eu ainda vejo uma janela no longo prazo pra ele de um crescimento ainda maior. Eu não trato criptomoeda como investimento. Pra mim é uma proteção do meu dinheiro aqui. Eu não confio no real nesse período que a gente tá vivendo de inflação. Pra vocês terem uma ideia, a gente vai ter que trocar o índice GPM ali. Que é um índice, a gente chama de inflação dos aluguéis. Por outro índice, porque ele subiu demais. E eu acho que tem uma tendência aí do IPCA acabar subindo mais nos próximos meses. Acho que o Brasil não acertou ao passo ali com a economia ainda. Então, eu acredito que as moedas fiduciárias, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, também tá imprimindo dinheiro pra caramba. Eu acho que ter moedas fiduciárias nesse momento, ou seja, ter dinheiro em reserva em dinheiro, não é muito inteligente. Eu prefiro ter aqui em criptomoedas, então, ouro ou algum outro tipo de coisa. Eu já tenho uma exposição em ouro muito grande nessa carteira. E também tenho uma exposição enorme em Bitcoin. Não pretendo vender agora. Tá em 41,3% e vai permanecer assim. A gente tem 36% em renda variável no Brasil. Então, a gente tá aí com ações 67% ainda, né? 235 mil em ações. A gente tem fundo imobiliário, a gente tem 9% em BDR ali. Então, dos 36%, a gente tem aqui 67% em ações, 19% em fundo imobiliário, 9% em alguns BDRs que eu comprei aqui no começo pra mostrar pra vocês como funcionava aqui. Depois eu decidi fazer os investimentos dessa carteira direto no exterior, igual era a minha mesmo. Por quê? Porque antes era muito complicado, honestamente, investir no exterior. Essas corretoras que trouxeram ali a língua portuguesa, eu percebi que ia ficar mais fácil. Eu já mostrei pra vocês, quem acompanha o canal desde o começo, eu já falava de estoques normal. Eu só não comprava aqui, porque pra simplificar. Então, o sistema aqui começou a aceitar também ações estrangeiras, porque senão essa carteira ia ficar... Eu tinha que ter que mostrar em duas telas. Não ia ficar legal o quadro. Depois que o Gorila começou a aceitar, então, ações estrangeiras, eu comecei a trazer aqui pra vocês e ficou muito mais legal, muito mais completo aí. Então, aqui a gente também tem o ETF ali, 4% em ETFs, né? ETFs nacionais aqui. O IVVB11, um pouquinho de exposição. Acho interessante ainda essa exposição. Eu já expliquei quando faz mais sentido comprar IVVB11 e quanto faz mais sentido investir em IVV lá fora. Raul, por que que em alguns casos faz sentido investir em IVVB11? Porque tem gente que abria conta lá fora só pra investir em IVV. E aí, acabava não fazendo sentido porque você tinha um spread ali muito grande, tá? Se você for investir só em IVV, ainda não compensa. É melhor você fazer por aqui. Agora, se você quer se expor realmente em ações estrangeiras, ETFs estrangeiras, compensa abrir conta lá muito mais. A gente tem aqui um fundinho de ação, que é só ações da XP ali que estão. É porque eu comprava por meio de fundo também antes. Então, aqui a gente tem investimentos no exterior aqui. Então, 65% em ETFs internacionais, 35% em ações internacionais. Eu vou abrir aqui só pra vocês verem a posição inteira. Então, aqui vocês conseguem ver toda a posição. Eles não colocam a sigla aqui, né? Até falei com o pessoal do Gorila pra ver se eles conseguem pôr a sigla. Porque fica o nome do ETF ali, fica meio estranho, né? Então, na ordem aqui é o NOBL. Aqui você tem o IAU. Depois você tem aqui o VNKI. Depois você tem aqui o XLK. Depois você tem aqui o QQQ. Depois você tem aqui o EMB. E depois você tem ali o VICE, né? Então, tá aqui a ordem, todos os tickers aí. Então, aqui a gente tem também algumas ações internacionais. A gente tá com a posição grande em Facebook. A gente tá com a posição grande em Visa. A gente tá com a posição grande em Pfizer. A gente tá com a posição grande em Coca-Cola. A gente tá com a posição grande em Salesforce, uma empresa aí de CRM maravilhosa. A gente tá com a posição grande também na United Health Group, né? Então, a empresa aí também que a gente tá com a posição grande. Cloudflare. E a gente tem um porcentozinho ali na XP, né? Então, um investimentozinho bem pequeno na XP ali. A gente também tem aqui um pouquinho de renda fixa no Brasil. CDB prefixado e alguns títulos do Tesouro, né? Tanto o prefixado quanto o Tesouro IPCA ali. Quanto um pouquinho de Tesouro Selic. A gente também tem um fundo multimercado ali. Onde a gente tem um pouquinho de ouro no fundo multimercado. Que acabava sendo uma alternativa interessante antes da gente diversificar aqui internacionalmente a nossa carteira. Então, aqui tá a carteira. Vou deixar a parte de renda variável brasileira aberta aqui. Você pode pausar se você quiser ver os códigos, né? Vou só dar uma girada pra baixo aqui. Beleza? Vocês conseguem ver se você quiser pausar, né? Pra você ver quais são os investimentos. Como tá a nossa posição hoje. Porque a gente não focou hoje em investimentos nacionais. Então, aqui você consegue ver tudo. E a gente vai pra aquela parte que vocês adoram. Agora a gente vai mostrar o quê? Quanto eu recebi de dividendos com essa carteira nesse mês. Então, aqui você consegue fazer uma coisa. Relatório por período. Muito interessante aqui no Gorila. Posso vir aqui em 2021. Deixa eu dar uma passada aqui pra 2021. Porque eu quero selecionar um período muito específico. Então, vou selecionar aqui o período de março até 7 de abril. Que a gente vê quanto a gente recebeu dividendos nesse período. Então, lá do março até hoje, que foi da última vez que a gente mostrou aqui pra vocês. Então, aqui você vê o índice de Sharpe, né? De volatilidade da nossa carteira. Pra quem é holder, isso aqui não serve pra muita coisa. E aqui a gente vê o patrimônio bruto, né? Quanto a gente tem de patrimônio bruto? R$973.505,84. Ganho e perda nesse período desse mês que eu selecionei aqui. R$81.552,10. Considerando o aporte também, né? Então, aqui você vê a alocação patrimonial. A evolução dela. Seis meses atrás, o Bitcoin não era nada. Ele acabou crescendo muito. Doze meses atrás, olha o tanto que o Bitcoin significava. R$3,17. Ele acabou crescendo muito. Também teve aportes novos. Então, ali os investimentos internacionais começaram a existir seis meses atrás. Vocês conseguem ver ali. E com isso, a gente conseguiu espremer nossa posição em renda variável no Brasil. Que eu falei pra vocês que a gente ia ajustar de 83,92%. Em menos de um ano, a gente conseguiu mover essa posição pra 36%. E agora, 16,38% são investimentos internacionais. Agora, a gente também vai começar a trabalhar renda fixa no exterior e renda fixa aqui no Brasil. Pra gente terminar de organizar essa carteira aqui, deixando ela mais equilibrada. Eu quis trazer pra vocês, desde o começo, se você voltar nos vídeos, você vai ver que eu quis trazer pra vocês uma construção, um estudo juntos aqui. Então, a gente foi evoluindo essa carteira. E ela vai ficar cada vez mais inteligente. Que eu vou trazendo mais conteúdo pra vocês e vou acrescentando novos investimentos, novas coisas aqui. Então, tá muito interessante aqui. Você consegue ver o resultado ali, né? A atribuição do resultado, o gráfico de rentabilidade, eles colocam aqui também. Você pode comparar com o Ibovespa. A gente já fez essa comparação no início, então eu não vou comparar aqui. E aqui estão os dividendos que vocês adoram, né? Então, a gente pode ver aqui que a gente recebeu R$571,39 de dividendos. A gente recebeu R$110,24 de JSCP. Ou seja, juros sobre capital próprio. É só uma forma diferente de chamar os dividendos, porque ele vem com uma taxazinha, né? A empresa não paga o imposto, mas a gente acaba pagando. Pra gente é melhor, né? Como investidor da empresa, que ela distribuísse mais JSCP. Só que eles têm um impostozinho ali retido direto na fonte, você não precisa pagar. Mas tem um impostozinho de 15%. E aqui também a gente teve uns rendimentos ali de R$525,45. Então, aqui se a gente somar todos os recebimentos que essa carteira gerou, A gente tem aqui, então, R$1.207,08 em proventos. Você pode falar assim, nossa, mas pra um milhão de patrimônio, R$1.207 é muito pouco, né? R$1.207 é muito pouco dividendo ali. Exato, essa não é uma carteira de dividendos. Ela está em uma posição muito grande de Bitcoin, né? Que foi o que cresceu mais ela. Então, acaba que ela não é uma carteira ali tanto de dividendos, né? E aqui a gente consegue ver quanta rentabilidade por cada classe de ativo. Então, a gente está com CDBs ali com rentabilidade de 2,97% nesse ano já. A gente ainda está em abril, os CDBs estão indo muito bem. A gente tem ali 75,45% de criptomoedas em rentabilidade ali, tanto Ethereum quanto o Bitcoin. A gente tem no tesouro prefixado uma queda aqui, dada a marcação a mercado de 8,75%. O tesouro, muita gente não sabe, no final ele vai ter aquele rendimento. Mas antes disso, ele vai oscilando ali. Então, a marcação do preço diariamente, o preço muda. Se vocês quiserem, eu posso ensinar isso pra vocês. É até uma forma de você ganhar dinheiro quando a Selic vai ter ali, então, uma baixa, né? Quando a Selic vai cair, é fácil você ganhar dinheiro com esses movimentos de marcar a sua mercado. O tesouro IPCA também é a mesma coisa, aconteceu 5,76% negativos ali. O fundo multimercado que a gente tem são só as ações da XP, caíram 9,26%. Os ETFs internacionais subiram 9,72% no período. As ações subiram 13,70% no período, foi muito bom. Os fundos de ações, que é outro fundinho que a gente tem aqui, que eu achei que o fundo multimercado ali é o ouro, tá? O fundo de ação é que é o fundo da XP. Eu confundi as duas coisas, caiu 2,12%. Os BDRs subiram 19,99%. Os ETFs subiram 18,07%. Os fundos imobiliários caíram 4,99%. E as ações subiram 0,30% no período. Então isso aqui foram os nossos aportes do mês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aqui entendido a nossa estratégia que a gente está montando. Vocês vão me ver dando uma organizada nisso aqui. Cara, se você gostou, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e um beijão para vocês. Até o próximo vídeo.